O nosso serviço é essencial. A Bahia está liderando o índice de criminalidade por mortes violentas em todo o Brasil. Nós não podemos aceitar isso. As famílias dessas vítimas clamam uma resposta. Nós somos um só povo, um só povo. Nós não estamos aqui apenas lutando por uma nomeação. Nós estamos lutando para uma Bahia mais justa, uma Bahia mais segura, que você possa sair nas ruas e ter a tranquilidade de falar no celular, a tranquilidade de saber que não vai ser roubado. E se infelizmente isso acontecer, o seu crime vai ser solucionado. A Polícia Civil conta com o pior afetivo de toda a história. São mais de 3.500 cargos vagos. Senhores, a Polícia Civil da Bahia está definhando, está caminhando na UTI, está na UTI. Nós somos 313 formados na Cladepal do ano de 2020, no concurso de 2018. E até agora, nós não temos uma resposta sólida do nosso governador Rui Costa, o qual a maioria de nós colocou no poder por meio dos nossos votos. Senhores, senhores, sejam sensíveis à nossa causa. Uma Polícia Civil forte é uma Bahia forte. Você faz parte disso. Você faz parte disso. Nos ajude, ajude a Bahia. Contamos com os senhores. Obrigado. Nosso lema é respeito e vibração. Nosso lema é respeito e vibração. Pelo que não quer, pra aqui é a união. Pelo que não quer, pra aqui é a união. Papa Charlie, eu vou ser. Papa Charlie, eu vou ser. Os três em busca e tem o futuro da PC. Os três em busca e tem o futuro da PC. Papa Charlie, eu vou ser. Papa Charlie, eu vou ser. Os três em busca e tem o futuro da PC. Os três em busca e tem o futuro da PC. Ei, senhor governador. Ei, senhor governador. Não posso ficar calado. Não posso ficar calado. A Bahia tá sangrando. A Bahia tá sangrando. Preciso ser convocado. Preciso ser convocado. Servir e proteger. Servir e proteger. Servir e proteger! Toda vida importa! Não me exige ele seu governador imposta! Toda vida importa! Não me exige ele seu governador imposta! Servir e proteger!